Como bonita é Maria, como bonita Que graça Maria tem Como ela no cabelo põe a fita Como ela não a sabe por ninguém Tão bonita no cabelo aquela fita Morre à noite e não nasceu o dia Já na fonte Vem Maria Vai Maria, lá te dá uma cabeça Ai Maria, ai Maria Quando desce mal amanhã se a vizinha Mil olhos a vão seguindo Quando sobe quase fechada e há tardinha De mil bocas a Maria vai ouvindo Pobrezinha mas tem perterrinha Morre à noite e não nasceu o dia Já na fonte Vem Maria Vem Maria Vem Maria Vem Maria Vem Maria Vem Maria Lá te dá uma cabeça Vem Maria 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 Obrigado.